Olá, eu sou o Rafael Nascimento e seja muito bem-vindo ao canal da TI Tech Solutions. E hoje nós vamos falar sobre o Mobility DNA da Zebra, uma solução que a Zebra propõe para os seus clientes para aumentar a produtividade e otimizar suas operações já baseado no próprio produto e portfólio da Zebra. Mas antes de nós falarmos sobre o Mobility DNA, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal da TI Tech Solutions e também a ativar as notificações para ficar por dentro do mundo da tecnologia corporativa, beleza? Bom, então vamos falar sobre o Mobility DNA aqui. O Mobility DNA, ele faz parte do ambiente Zebra DNA, que provê vários pacotes de soluções integradas. Então, o Zebra DNA é um pacote de aplicativos utilitários, ferramentas de software para otimizar e maximizar o uso dos seus próprios equipamentos. O Zebra DNA, ele tem três grandes pacotes de softwares aqui. Então, nós temos, começando pelo Data Capture DNA para os scanners de mão da Zebra. Temos o Mobility DNA para os computadores móveis e tablets, que é onde nós vamos focar neste assunto hoje. Nós vamos mergulhar aqui para conhecer um pouquinho mais. E temos o Print DNA para as impressoras da Zebra. Então, aqui também temos pacotes de soluções para aumentar a produtividade com já as impressoras que a Zebra soluciona e que provê. Perfeito. Então, o que antes se falava bastante a respeito de somente prover hardware como solução, na verdade, hoje em dia tem se falado bastante de também entregar uma solução de software integrada ao hardware. Não basta somente ter um hardware que ele já é excepcional, ele já provê uma boa solução. Porque o que antes era uma prioridade de focar somente no dispositivo, somente nos recursos de hardware, então que o diferencial em si estava nos componentes, nas configurações, né? E também era reativo às mudanças. Hoje nós temos dispositivos que precisam ser dinâmicos, flexíveis, adaptáveis a eventuais necessidades futuras também. Eles precisam também prover uma experiência de uso superior ao seu operador final. E também, o mais importante, que o software acaba sendo também o diferencial. Não somente o hardware, mas complementar estes dois universos para então trazer uma solução ideal que traga o máximo de eficiência possível já baseado nestes equipamentos. Então, o Mobility DNA, ele está disponível para os dispositivos vestíveis, que seriam a linha de hands-free, tablets e computadores móveis da Zebra. Então, este é uma gama de softwares que eles estão direcionados, o Mobility DNA, para estas linhas de equipamentos. E algo interessante também é que o Mobility DNA, ele vem para trazer uma ajuda para a sua equipe de TI interna, seja na infra, seja no suporte ou até mesmo para a equipe de supervisão e gestor. Então, ele consegue trazer diversos aplicativos para fazer integrações, aplicativos também para trazer segurança aos próprios equipamentos, porque eles também, por se conectarem à rede, eles acabam sendo um nó de rede que também acaba sendo uma possível ameaça, um possível ponto de vulnerabilidade da sua rede. Por isso, também é importante trazer segurança à área corporativa, também mesmo na mão dos operadores. A parte de implantação e deploy destes dispositivos também acaba sendo de uma forma mais automatizada com estes softwares. Também a parte de rastreio dos próprios equipamentos, porque dependendo do tamanho da operação, Então, o rastreio destes equipamentos acaba tendenciando a diminuir. Porém, com softwares e também soluções para trazer essa ajuda, a equipe de TI acaba ajudando no fim do dia a otimizar o seu operacional. E também gestão de bateria dos próprios equipamentos, porque toda bateria tem uma vida útil, o que já é registrado em todos os equipamentos, desde automóveis a dispositivos móveis, toda bateria tem sua vida útil. Então, também trouxemos soluções para ajudar a fazer a gestão e a administração de uma forma mais otimizada dessas baterias também. E o Mobility DNA, ele tem cinco grandes categorias em que ele se divide, aqui destinado aos dispositivos móveis. Então, começando, nós temos a parte da integração, para uma integração mais simplificada nos seus próprios sistemas, seja ERP, WMS, MDM, e assim por diante, fornecendo APIs, recursos corporativos também. Então, seguindo, aqui nós temos a segunda categoria de proteção, como já mencionado, também precisamos de proteção para esses dispositivos, e diante dessa proteção, nós podemos trazer até 10 anos de atualização de segurança para os sistemas operacionais e evitar a interrupção do funcionamento deste SEO, o que hoje em dia está sendo amplamente usado no mundo corporativo, que é o Android, que inclusive é importante ressaltar que a Zebra, ela tem um fornecimento direto do sistema operacional Android corporativo com a Google. Então, ela tem um canal direto com a Google para fornecer o firmware, e então trazer, não somente patches de atualização de segurança, mas também otimizar o próprio sistema operacional para o seu hardware. Então, trazendo toda uma otimização, não somente de proteção, mas também de uso do Android corporativo. Nós temos, em seguida, a parte de implantação, esta categoria, onde nós podemos fazer o deploy de diversas formas, que eu vou mencionar na parte dos softwares mais à frente, mas nós temos, através de escaneamento de código de barras, através de NFC, que é fazer a aproximação de dispositivos, através de USB, através de MDM também. Então, temos diversas formas de fazer essa implantação, este deploy dos dispositivos. A categoria seguinte, a parte de gerenciamento, o que, seguindo após a implantação, precisa fazer um bom gerenciamento destes dispositivos. Então, nós fazemos a administração de rede, a parte técnica de suporte também, gerenciar a localização, fazer troubleshoot já dos equipamentos de uma forma prévia também, para trazer autonomia ao cliente, autonomia ao gestor, para conseguir diagnosticar o dispositivo. Então, nós temos a categoria de otimização destes próprios equipamentos, trazendo conectividades confiáveis, persistentes nessas conexões, simplificar os fluxos de trabalho, e também, o mais importante, aumentar a produtividade do usuário final com estes equipamentos. Então, aqui, já começando na primeira categoria de integração, nós temos aqui na parte de integração, começando o Enterprise Mobility Development Toolkit. Então, ele é para fazer o fornecimento do kit de desenvolvimento para a sua equipe interna, caso você tenha uma equipe de desenvolvimento, se o seu sistema interno é de desenvolvimento da sua própria equipe. Então, nós fornecemos esse kit de desenvolvimento para ter acesso a todos os recursos disponíveis dos dispositivos. Nós temos também o Enterprise Browser para aplicativos, sistemas onde fazem o acesso através do navegador, até mesmo dos computadores móveis, dos coletores de dados. Então, o que antes era feito o acesso a esses sistemas através de navegadores padrões de mercado, como Google Chrome, como Mozilla Firefox, por exemplo, nós temos esse Enterprise Browser, que é um navegador corporativo para fazer um controle mais assertivo do que o seu operador vai ter acesso. Como, por exemplo, ter acesso a domínios específicos ou somente a um IP específico, que seria do seu sistema interno. Enfim, ter um controle mais seguro da navegação para o usuário final. Temos também a parte do Data Wedge, que é para fazer a configuração de perfis de escaneamento de códigos de barras. Nós podemos fazer a personalização da leitura dos códigos de barras, inserir carácter antes ou depois da leitura do código de barras, inserir um Carriage Return, que seria um Enter automático após a leitura, criar perfis de leituras de código de barras, porque vamos imaginar um cenário onde no primeiro período do operacional é feito a leitura de determinados tipos de códigos de barras. Mas, então, no período seguinte, o mesmo equipamento é entregue para outro setor. Então, este outro setor faz a leitura de outros padrões de códigos de barras. Então, já seria um perfil diferente dessa leitura. E aí, assim, aqui no Data Wedge, nós podemos criar estes perfis de leitura também, configurações e personalizações de acordo com o seu cenário, que seja o ideal para o seu ambiente. Nós temos a parte de proteção aqui, onde nós trazemos tanto o Lifeguard para Android, que, como já mencionado, traz um suporte de segurança, de atualizações do sistema operacional por até 10 anos. Então, este Lifeguard são os patches de segurança do Android, porque dentro do sistema operacional tem os seus próprios patches de segurança. Então, este Lifeguard, ele traz estes patches. E o interessante é que, por até 10 anos, é que, mesmo que o sistema operacional pare de ser atualizado, mas os sistemas operacionais seguintes, os seus patches de segurança, a Zebra, ela consegue trazer estes patches dos SOS seguintes para o seu SOS atual. Então, por isso que consegue fazer essa atualização por até 10 anos. Temos também o Enterprise Home Screen, que, classicamente falando, seria o modo kiosk, que é para travar todo o sistema operacional só para aplicativos que você queira que o seu usuário final precise acessar. Então, acessar somente um sistema interno, uma calculadora, e até mesmo a câmera para fazer registro de avarias a partir do seu computador móvel. Então, nós fazemos todo o bloqueio do sistema operacional, porque quando o usuário, o operador, ele vê aquele Android, ele se assemelha muito ao Android pessoal que ele tem em seu bolso. Então, ele acaba podendo ter curiosidade em acessar algumas configurações, mas você pode dar esse controle e restringir o acesso somente ao que você queira. Temos a parte de implantação, o deploy desses equipamentos. Nós temos, através de duas formas, esse deploy. O Stage Now, que nós criamos um perfil de configuração ou perfis de configurações específicas através somente de uma leitura de um código de barras ou aproximação de NFC, por exemplo. Então, esse Stage Now, ele é gratuito, está gratuito para download no site da Zebra. E nós fazemos todas as configurações, configuração do Android, brilho, tela, todas as configurações do Android, até mesmo conexão de rede, já também, para fazer o deploy de uma forma bastante automatizada. E temos também o Zero Touch da Zebra, que ele também é um deploy, porém, a diferença é que é possível ser feito esse deploy através do seu MDM ou EMM, dependendo da nomenclatura que é utilizada, fornecendo, assim, acesso ao equipamento através do MDM. Então, somente fazendo essas configurações no seu MDM corporativo, você já consegue fazer todas as configurações desse... dos dispositivos móveis, sem mesmo encostar nele. Então, esta é a solução também de deploy através do MDM que a Zebra consegue disponibilizar, acessando APIs do dispositivo e inúmeros fatores. nós temos na parte de gerenciamento alguns softwares também aqui para fazer este gerenciamento dos computadores móveis, como o Device Diagnostics. Então, ele já faz um troubleshoot prévio do equipamento. Então, se estiver acontecendo algum problema e o time de suporte for acionado, ele já consegue acessar este aplicativo para fazer um troubleshoot e ver o que está acontecendo no equipamento. temos o Device Tracker que é para fazer a localização dos seus dispositivos Zebra no meio da sua infraestrutura. Temos o Wireless da parte Analyzer que é para fazer o diagnóstico de conexão de rede nos seus access points, né? Então, para melhorar o desempenho da conectividade. Temos o Wireless Fusion que é para fazer a persistência dessa conexão porque não somente os dispositivos, eles trazem o protocolo R de roaming no 802.11 de conectividade, mas não somente nessa parte de hardware, também na parte de software trazer a máxima eficácia e desempenho para persistir a conectividade dos seus computadores móveis para os access points. Então, fornecendo assim mais uma vez a solução de hardware com a solução de software também. Tem a parte do RX Logger que é para extrair logs dos dispositivos. Temos o GMS em modo restrito. GMS, a sigla, significa Google Mobile Services que são os aplicativos já nativos da Google que são carregados no Android, né? Então, nós podemos também restringir aplicativos ou simplesmente bloquear o acesso desses aplicativos no Android corporativo como YouTube, Gmail, Play Store e assim por diante para mais uma vez restringir e trazer máxima eficácia e desempenho para os usuários finais. Temos o Mobility Extensions que também é uma camada de proteção dos dados empresariais à sua rede que também pertence à parte de gerenciamento e o OM Config que também é a parte de MX porém ele é direcionado para o seu EMM ou MDM então fornecendo as APIs necessárias para trazer mais uma camada de segurança para os seus dispositivos. Temos a parte também da categoria de otimização dentro do Mobility DNA que é para fazer por exemplo aqui o software o Device Center gerenciar todos os seus acessórios Bluetooth que estão conectados no seu computador móvel como headsets de comunicação impressoras portáteis e assim por diante temos o aplicativo All Touch Terminal Emulation que é para trazer uma atualização do seu sistema Telnet legado aquele clássico sistema de tela preta com escrita verde nós conseguimos trazer uma interface moderna e a diferença é que essa interface ela é touchscreen mas para uma operação moderna atualizada em operando através dos botões do computador móvel nós temos o Terminal Emulation Lite que também traz essa atualização porém ele ao invés de ser de forma touchscreen ele é através a navegação dos botões temos a Enterprise Keyboard também para fazer a personalização do seu teclado digital para se adequar ao seu ambiente ao seu cenário então conseguir trazer essa customização essa personalização ideal de acordo com o seu cenário então deixar teclas ou layouts de teclados específicos temos o PTT Express que ele é uma solução de comunicação por voz entre os computadores móveis através da rede Wi-Fi então é classicamente uma comunicação via rádio porém a diferença é que a comunicação é feita através do Wi-Fi e os dispositivos móveis da Zebra eles tem botões dedicados para essa comunicação que é o PTT Push to Talk então sem sair do seu sistema que o usuário esteja operando ali ele consegue fazer a comunicação como se fosse um rádio para os outros operadores outras equipes e fazer assim também criação de categorias ou até mesmo comunicação direta entre algum operador então nós podemos simular diversos cenários como uma rede aberta para todos os usuários ou uma rede categorizada ou dividida por setores ou até mesmo comunicações diretas como por exemplo um gestor com algum operador específico temos o NG Simul Scan que ele consegue fazer a captura facilmente de algum código de barras específico dentre vários que você leia porque existem cenários onde dentro de uma etiqueta existem 3, 4, 5 códigos de barras e quando você posiciona o seu leitor de códigos de barras acaba tendo ruído ou até mesmo fazendo a leitura de outros códigos e seja provavelmente que você não queira então com esse NG Simul Scan você consegue configurar para fazer a leitura do código que você queira dentre todos esses ele consegue fazer a leitura de até 100 códigos de barras ao mesmo tempo e finalizando aqui a parte de otimização nós temos o Tech Term que ele é fazer a migração de aplicativos móveis do Windows CE para o Android então os computadores móveis legados que utilizavam o Windows CE nós conseguimos fazer essa migração para o Android através deste aplicativo perfeito então este foi o universo do Mobility DNA e todas as soluções que nós conseguimos prover para otimizar e também trazer um máximo desempenho não somente para os usuários mas também auxiliar a equipe interna de TI de infraestrutura e de suporte e assim por diante é isso muito obrigado para você que chegou até aqui tchau tchau tchau